Sinto que chegou o meu momento, mesmo que não subirem nada, eu vou ficar feliz. Choca. Vá lá. Ai, quem me dera, ter outra vez vinte anos, ai, como eu era, como te amei, Santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos, à espera do céu que vinha dos tempos. Beijos que eu dava, ai, como queimar de rosas. Eu não sei como é que é numa casa de padre, mas deve ser assim. É lindo, eu levo, é lindo. Carreguem, senhoras. Podia eu acabar os horizontes, podiam secar as fotos, mas não vivia sem ti. Ai, como o tempo Os neve nos teus cabelos Ai, como o tempo As nossas vidas vêm Quem me dará Ter outra vez desenganos Ter outra vez vinte anos Para te amar Outra vez Obrigada Boa sessão